Vai entender esse mundo! O pessoal louco pra aprender outro idioma e na hora de falar, faz mímica, balança a cabeça, pede tradutor de vídeo e até foge da realidade. Fala sério! Para falar inglês ou espanhol é preciso método. No CCAA todo mundo aprende a falar naturalmente. Ou aprendeu a falar sua própria língua, sem truques, pra nunca mais esquecer. E aí? Vamos falar? CCAA é assim que se fala. A Paraíba continua avançando com a recuperação da estrada de Remígio à Alagoa Grande. E João Pessoa, Campina Grande e Patos vão receber cada uma um centro integrado de comando e controle. É mais segurança para os paraibanos. Tem também a construção da nova escola Adalberto de Souza Oliveira para melhorar a educação de Cachoeira dos Índios. Governo do Estado. Somos todos Paraíba. Você já imaginou onde pode realizar o sonho de comprar sua moto zero quilômetro? Na Maravilha Motos, a casa da Honda, em Patos. Aqui trabalhamos com motocicletas zeradas de alta performance, todas com estilo, tecnologia, conforto e segurança. Tudo o que você precisa para andar sobre duas rodas com a liberdade que merece. A Maravilha Motos ainda oferece diversos serviços, como a oficina para o cliente fazer reparos, revisão e conserto, além de peças originais da marca, capacetes e acessórios. Garanta já a sua moto zero quilômetro aqui na Maravilha Motos, a casa da Honda pertinho de você. Para viver mais, é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada, que com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado, em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária, com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, rua Bolsoé Vanderlei, número 866, no Centro de Patos, telefone 3421-7233. Patos tem um novo conceito em saúde, em um espaço para cuidar bem de você. A Sedari Policlínica conta com uma equipe focada em um atendimento de qualidade, acolhedor e personalizado para cada cliente. Valores como humanização, confiança, ética e segurança fazem parte da essência do empreendimento. Com uma ampla e confortável estrutura, a Sedari dispõe dos serviços de consultas médicas e psicológicas em diversas especialidades, com profissionais de referência. Nessa missão de cuidar das pessoas, a médica Micaela Mota é uma das profissionais que atuam na Policlínica Sedari, com atendimento psiquiátrico e cuidados com a saúde da mente. Especialista em psiquiatria. Doutora Micaela atua há sete anos no diagnóstico e tratamento de depressão, ansiedade, distúrbios e transtornos que afetam o bem-estar. Na área infantil, a profissional atende crianças com dificuldades cognitivas e autismo e auxilia no tratamento correto e precoce dos pequenos junto às famílias. Sedari Policlínica. Aqui o plano é cuidar bem de você. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos, o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções e produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Está esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. Oferecimento. Panificadora São Vicente. 50 anos de tradição alimentando sua família. Olá pessoal, um abraço a todos vocês que estão acompanhando essa edição especialíssima do programa Funes Cultural, uma parceria da Fundação Hernandes Sátero com a TV Sol e a Rádio Tabajara. Aqui é o professor Deus e Madias e hoje programa super especial, segundo programa da segunda temporada do programa Funes Cultural. Estamos aqui na capital paraibana, João Pessoa, na biblioteca, no escritório particular, do maior historiador da Paraíba, o professor José Otávio de Arruda Melo, para um bate-papo especialíssimo. A gente vai falar muito sobre história, sobre cultura, então, assim, programa hoje, gente, muito especial. Já quero dizer para você, compartilhe esse programa para que mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo que será discutido a partir de agora. Seja muito bem-vindo, professor José Otávio. Um prazer. Já agradeço de antemão o aceite ao convite e participar do programa Funes Cultural. Então, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Mas a satisfação é toda minha ir receber na minha casa, onde eu me coloco à sua disposição, à sua disposição e dos ouvintes dessa prestigiosa emissora de Patos. Que bacana! Então, eu queria começar, professor José Otávio, para que o senhor falasse um pouco sobre a sua trajetória. Quem é o professor José Otávio de Arruda Melo? Bem, a minha trajetória foi marcada por um elemento fundamental, que foi a continuidade. Eu estudei nas mesmas escolas e praticamente com os mesmos professores. Eu tive um professor com o qual eu fiz o exame de admissão, doutor Aníbal Moura. Depois eu estudei oito anos com esse cidadão, porque eu estudei muito tempo com ele no liceu. Ele era professor de História. Fui para a faculdade de Direito. Ele ensinava uma cadeira muito ligada à História, da qual eu me aproveitei e chamava a Tio de Geral do Estado. Depois, quando eu voltei para a faculdade de Filosofia, doutor Aníbal ainda estava lá. Quando não era ele, era o filho Hugo. De maneira que eu fiquei muito ligado a ele. Ele não era um professor avançado, mas isso de professor avançado, isso é uma coisa que não se deve levar em conta. O importante para um professor é ser aberto. Isso doutor Aníbal era. Ele era aberto no sentido de que ele levava em conta as necessidades dos alunos. Então, eu fiz o meu curso primário numa mesma escola, a escola Santa Terezinha, das professoras Tessi e da Luz de Bonavides. Tive uma grande vantagem, quando eu entrei na escola, eu já era alfabetizado, eu já sabia ler, porque eu tinha me valido de uma escola dos meus pais, que eram diretores da Estação Experimental de Alagoinha. Lá tinha uma escola onde eu estudei, de maneira que eu entrei na escola Dona Tessi já sabendo ler e escrever. Isso foi uma grande vantagem. Fiquei cinco anos nessa escola de Dona Tessi e da Luz de Bonavides, depois fiz sete anos, oito anos, sete anos, no liceu, fiz o ginásio todo no liceu, 51 a 54, depois fiz o clássico de 55 a 57, também no liceu, estando com o doutor Aníbal Moura. Fui para a faculdade de Direito, cinco anos, depois voltei para a faculdade de Filosofia, quatro anos, e depois fiz cursos de pós-graduação e cursos de extensão, sempre com mais ou menos os mesmos professores. De maneira que eu tive essa vantagem da continuidade, isso é muito importante, porque é uma coisa muito ruim, eu vi, por exemplo, meu filho estudando com um professor no mesmo ano, dois, três professores, isso é muito ruim. Eu não tive isso, eu tive mais ou menos os mesmos professores. Nas cadeiras básicas, cadeira de História, cadeira de Português, cadeira de Línguas, eu tive mais ou menos os mesmos professores, repito, na Escola Santa Terezinha, no liceu, na Faculdade de Direito, na Faculdade de Filosofia, depois em Recife, onde eu fui fazer o mestrado, depois em São Paulo, onde eu fui fazer o doutorado e o pós-doutorado, tive mais ou menos os mesmos professores, isso foi uma coisa muito boa. E, acima de todos, acima de todos, eu me vali de doutor Aníbal Moura, que me ensinou oito anos, porque eu fiz o exame de admissão com ele e terminei o curso de Filosofia, que era, na época, não era mestrado. Tinha outro nomezinho, tinha outro nomezinho do curso de Filosofia. Fiz também com ele. Que bacana. Você tem uma boa ligação com a cidade de Patos, já, inclusive, ministrou alguns cursos na cidade. Queria que o senhor falasse um pouco sobre a cidade de Patos, a sua relação com o povo de Patos, com a história de Patos e as vezes que o senhor visitou na cidade. Bem, eu fui levado a Patos em 1970, quando eu coordenava o setor de teleeducação da Secretaria, que disponha de um programa de educação pelo rádio chamado Projeto Minerva. Foi muito bom. Nós tivemos secretários como Francisco Carro da Fontes, que é de Souza. Tivemos outro secretário muito bom, José Carlos Freitas, que foi um dos melhores secretários de educação. E depois, Tassil Buriti. Todos eles davam muita ênfase a esse programa de educação pelo rádio. Chegamos a ter 40 mil alunos do curso antigo primário, o curso de nível médio, o curso secundário e ainda um curso de televisão. Então, isso me levou até Patos, onde eu me apoiei no Centro Regional de Educação, que era regido por duas professoras muito boas, Marlene César e Antônia Cristina. Antônia Cristina era uma professora muito engraçada, porque o pessoal dizia que era de Patos e não era. Diziam que era de Santa Luzia e não era. Diziam que era de São Américo e também não era. Era de Vargas. Mas era radicado em Patos. Patos tem isso, né? É uma cidade que polariza muitas pessoas. As pessoas não são de Patos. É o coronel Miguel Sato. Ele não nasceu em Patos. Mas e daí? É uma figura de Patos, porque ele viveu lá o tempo todo, radicou-se lá, desenvolveu as atividades lá. Então, Patos conta muito com essas figuras. E eu me vali disso através do Centro Regional de Educação. A gente se apoiava nesse centro para os trabalhos de educação pelo rádio. E esses trabalhos tinham exatamente a parte de história. Nessa época, a gente estava constituindo um grupo que procurava modificar os padrões de ensino de história, que era o grupo Zé Honório Rodrigues. Era a época da ditadura. A gente tinha de andar com muito cuidado, mas a gente valorizava muito esses historiadores novos. Esses historiadores que tinham uma visão nova da história. Zé Honório à frente. Zé Honório, Barbosa Lima Sobrinho, Nilo Pereira, Vamiré Chacon, Hélio Jaguaribe. Eram as figuras que a gente incentivava. E, em parte, a gente encontrou um pessoal pronto para receber isso. A gente tinha, por exemplo, Gilvan Freire, que era uma figura excelente. Ele era vereador, se não me engano, na época. Estava iniciando uma carreira política que o levou até a deputação federal. Gilvan foi vereador, depois foi deputado estadual. Me parece que foi presidente da Assembleia e depois tornou-se deputado federal. Então, a gente se apoiava nele para a realização de cursos. Esses cursos eram exatamente implementados por Marlene. Marlene Fofigo, né? É uma extraordinária. Porque ela era diretora do Centro Regional de Educação, mas era também diretora de educação. Então, ela ligava uma coisa a outra. Ela ligava o nosso empenho pela teleeducação, como projeto de leva, ligava aos cursos de história. Então, eu ministrei muitos cursos lá. Aí vai aparecer uma outra figura muito importante, que é Flávio Sátiro, que tornou-se meu colega a princípio no Instituto Histórico de Geográfico Paraibano, depois na Academia Paraibano de Letras. Então, eu tinha em Patos, assim, muito boas ligações. Realizei muitos cursos lá. Aí foi a época que Patos começou a despertar para o ensino superior. O ensino superior com a Fundação Francisco Mascarens, que realizava uns cursos financiados pelo Ministério da Educação. Eram cursos para preparação de professores de todo o interior da Paraíba. Então, vinha gente de Cato Alé do Rocha, vinha gente de Bélio do Cruz, de Santa Luzia, de Juazeirinho. Eram cursos realmente muito bons. Eu ministrei uns dois ou três cursos deles, desses. Eu passava uma semana lá ministrando cursos. Fora esses cursos, eu realizava outros cursos mais livres e realizava muitas palestras, tendo em vista os acontecimentos fundamentais de Patos. É a época que Patos cria a Fundação Hernando e Sátiro. Na Fundação Hernando e Sátiro, eu contei com um apoio muito forte de Emília Longo. Havia um acontecimento que Emília Longo me levava todo ano para lá. Eu me lembro que esse acontecimento tinha sempre alguma coisa a ver com Patos. Tínhamos também uma outra figura importante, Enaldo Torres Fernanda. Enaldo trazia para cá. Era a época que a gente realizava aqui os seminários para a Banda e Cultura Brasileira, com esse pessoal a que eu já me referi, e trazia para o pessoal do interior, para esse pessoal se articular com os grandes nomes da historiografia brasileira que vinham para cá. Enaldo era um deles. Enaldo, então, implementava muito essas minhas atividades lá, realizando muita coisa. Oswaldo Meira vai aparecer aí. Muitas pessoas que eu não me lembro mais o nome, mas, por conta delas, eu realizei muitos cursos e me liguei muito à cidade de Patos. A professora, nós estávamos conversando agora há pouco, a professora Marlene César era uma grande referência na educação e na produção cultural também na região. Era, ela era fundamental. Inclusive, depois que ela morreu, me pediram um trabalho sobre ela, eu preparei e fiquei de realizar esse trabalho lá. A história ainda está aguardando. O trabalho está aguardado aí. Uma lauda e meia. Quero muito bem a Marlene. Inclusive, com Marlene, aconteceu uma coisa curiosa. Depois das reuniões que nós realizávamos, nós tínhamos muitas ligações também, evidentemente, com a rádio. Porque o Projeto Minerva era através de uma rádio, que era a Rádio Espinharas. Só tinha uma rádio, mas era muito boa. Porque a Rádio Espinharas alcançava o interior todo. Alcançava o interior todo. Através de Patos, a gente alcançava o interior todo. Até Princesa Isabel, Cajazeira, Cajazeira tinha emissoras. Mas Sousa não tinha. Antenor Navarro também não tinha. Hoje, essas cidades todas têm rádio. Naquele tempo, não tinham. A grande emissora do interior era a Rádio Espinharas, que era dirigida pelo padre Assis. Então, a gente, através da Rádio Espinharas, a gente dinamizava, a gente alcançava o interior todo. Marlene à frente, depois das reuniões que a gente realizava no rádio, nós tínhamos, acho que, três ou quatro radiopostos lá em Patos. Depois dessas reuniões, a gente ia para a casa de Marlene. Eu me lembrei que a casa dela ficava perto da igreja, perto da Catedral de Patos. Era ali. Era de lado, a gente ia lá, era bom. Ela servia refresco lá. Agora, ela tinha uma coisa, ela tinha uma coisa que eu estranhava e que parece que a pessoa morta dela. Ela fumava muito. Ela fumava. Eu fumava, mas eu fumava pouco. Eu fumava pouquinho. Marlene fumava. Só me lembro de Marlene fumando. Mas ela era muito ativa, muito dinâmica. E ao lado dela, uma professora que eu nunca mais vi. Antônia Cristina, uma moreninha, que era de várzea, que era muito ativa. Então, a gente, através desse Centro Regional da Educação, a gente desenvolvia as coisas da teleeducação, do projeto Minerva, e realizava as coisas de extensão através da história e das ciências sociais. Porque da história a gente saltava para a sociologia, saltava para a geografia humana, saltava para a história e saltava para a literatura e todas as ciências sociais conexas. Que bacana. Pessoal, você está acompanhando o programa Funes Cultural, que é uma parceria da Fundação Hernandes Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara, recebendo hoje, nesse dia muito especial, o professor doutor José Otávio da Arruda Mello, nesse bate-papo sobre história. Já falamos sobre patos e a gente vai começar a falar agora sobre alguns fatos históricos aqui da nossa querida Paraíba. O professor José Otávio, você é o maior especialista em história da Paraíba, considerado um dos maiores especialistas em história da Paraíba. Não, mas eu não sou o único. Não é o único. Não sou o único, porque hoje em dia nós fazemos parte de um grupo. Porque eu digo sempre, o importante não sou eu, o importante é o nosso grupo, o grupo Zé Honório Rodrigues. E Zé Honório fica muito satisfeito com essa divulgação do pensamento dele, que era um pensamento de uma historiografia avançada, de uma historiografia crítica, de uma historiografia revisionista. Nessa época em que nós começamos esse trabalho, a historiografia da Paraíba, a historiografia na Paraíba, se encontrava em Maus Lençóis. Tínhamos um professor muito bom, que era Pedro Nicodemus. Esse era o substituto do doutor Aníbal Moura. Esse era um professor aberto, muito Gilberteano, muito ligado a Gilberto Freire, mas era um professor de muito boa categoria. Agora, o restante, o estudo histórico, por exemplo, era muito conservador e estava muito ligado ao sistema militar, no sentido de exaltar as conquistas do movimento de 64. A gente não queria isso, a gente não era contra o movimento de 64, mas a gente queria discutir o movimento de 64. Para nós, 64 era um acontecimento como qualquer outro, que merecia discussão, análise, revisão, abordagens. Isso que a gente queria fazer, que, inclusive, não era do apreço do movimento de 64, porque o movimento de 64 queria alugio, queria exatamente que a gente exaltasse o movimento de 64. Isso a gente não fazia. Então, a gente fez esse tipo de trabalho e Patos acolheu ao nosso chamado. Houve cidades onde a gente penetrou muito Patos, Cajazeiras, Sousa, Santa Luzia, Campina Grande, Guarabira. Guarabira eu ensinava. Eu, nessa época, ensinava também. Eu ensinava em muitos lugares. Isso facilitava muito a penetração do nosso grupo. Além desses cursos, eu era professor de ensino regular em várias universidades. E, por conta disso, o nosso grupo vai penetrando e, por conta disso, a gente vai dando à historiografia uma nova feição. Essa feição, hoje, se torna uma feição pluralista, porque a situação, hoje, nos nossos dias, é muito diferente do tempo em que nós elaborávamos há 20 ou 30 anos atrás. Naquele tempo, não tínhamos a pretora de universidade. Hoje, você tem universidade em toda parte. Quem tem curso de História, curso de Direito, você tem curso de Direito em Cajazeiras, em Sousa, em Patos, em Monteiro, Guarabira, Campina, Santa Luzia. Há um curso muito bom, Mamanguape, Rio Tinto. Então, isso faz com que, hoje em dia, nós tenhamos muitos professores e o que eu quero é que, Alagoa Grande, nós temos um professor excelente em Alagoa Grande, que é José Adela Freire. Ele, inclusive, montou histórias da cidade de Alagoa Grande, que é uma cidade que, a certa altura, polarizou aquela zona, e, por conta disso, ele criou a cadeira de História de Alagoa Grande dentro do Colégio Estadual local. É isso que eu acho que as escolas devem fazer. Aproveitar este pessoal que, hoje, é preparado pelas universidades para desenvolver, nas escolas de nível médio, a historiografia de suas próprias cidades. Pois é. Bom, já que o senhor é um dos grandes especialistas em História da Paraíba, qual é o tema que mais chama a atenção em relação à História da Paraíba, de acordo com seus estudos, de acordo com suas pesquisas? O que mais encanta o senhor em relação à representatividade e à importância da Paraíba no cenário histórico? É, bem, o grande acontecimento da Paraíba é o grande acontecimento do Brasil, que é a Revolução 30. Eu me lembro que eu participei de um seminário muito bom, organizado por Marcos Gadelha. Então, vamos falar um pouco sobre a Revolução de 30. É um dos fatos históricos de maior relevância na história brasileira e que tem a participação direta da Paraíba nesse contexto. E como tem, né? E como tem. A Revolução de 30 foi realmente impulsionada pela morte de João Pessoa. Ela não é devida a João Pessoa, não. Mas João Pessoa é uma peça muito importante, porque eu acho que a Revolução de 30, ela mantém três formas de abordagem, que eu procurei levar em conta nos meus trabalhos. Em primeiro lugar, há aqueles que enfatizam muito João Pessoa. É o cara de Zé Américo, tem um livro muito bonito, né? Que todos devem ler. Você deve conhecer o Ano do Nego. Um livro muito bem, se quiser, mas escreveu muito bem. Mas o grande historiador de 30, na Paraíba, não é Zé Américo. É Ademar Vidal, que escreveu vários livros, que depois já juntou num só. E publicou esses livros pela Graal, por ocasião do Centenário de João Pessoa. Então, Ademar Vidal. Ademar Vidal é na linha também de exaltação de João Pessoa. Aí aparece uma linha revisionista com José Jófili. José Jófili procura a temática social. Eu procurei uma outra linha. A minha linha é a linha institucional. Eu procurei focalizar no meu trabalho, sobretudo esse, que é o meu principal livro, A Revolução Estatizada, um estudo sobre a formação do Centro da Lei de 30. Nesse livro, eu procurei mostrar o tipo de trabalho realizado por João Pessoa. O tipo de administração de João Pessoa. E cheguei à conclusão de que, na verdade, as matrizes da Revolução de 30 repousam na Paraíba. Quando João Pessoa submete o colonialismo, quando João Pessoa afronta o colonialismo, ele vai prenunciar o trabalho realizado por Getúlio Vargas no Plano Nacional. Só que Getúlio tem outras perspectivas, outras possibilidades. Getúlio joga com o Plano Nacional. A Pessoa era uma figura local. Jogava com a Paraíba, que era um Estado pequeno e pobre. Mas o modelo de João Pessoa, esse modelo de submissão do colonialismo, esse modelo de centralização do poder, é o modelo institucional que Getúlio vai levar para o Plano Nacional. Então, eu procurei, nesse meu trabalho, focalizar exatamente isso. Tanto que, nesse livro, o importante é o quarto capítulo, onde eu procuro mostrar o tipo da administração realizada por João Pessoa. O modelo de João Pessoa, que vai ser estendido ao Plano Nacional, com Getúlio, que é exatamente um filho dele. Getúlio é um homem da centralização. Os modelos de João Pessoa, as matrizes do governo de João Pessoa. João Pessoa era politicamente autoritário, era economicamente modernizador e socialmente corporativo. São exatamente as matrizes que Getúlio vai desenvolver, através do nacionalismo, primeiro de 30 a 45, e depois, quando ele volta ao poder, de 51 a 54, quando ele sai pela porta do suicídio. Existe uma guerra de diversões, que envolve a morte de João Pessoa, João Dantas e João Pessoa, em relação a disputas, inimizades, rivalidades internas. Como é que o senhor analisa esse desfecho trágico dessa situação? Olha, eu tenho tido uma posição muito clara a esse respeito. a coisas com que eu não concordo. Por exemplo, na morte de João Pessoa, há uma tentativa de submeter a morte de João Pessoa a questões de natureza passional. A Aurélio de Albuquerque, que era o nosso grande amigo, foi meu professor de geografia. Foi meu professor, me ensinou em cinco anos de geografia. Mas a geografia de Aurélio era uma coisa ótima, porque ele falava de tudo menos de geografia. Aí a Aurélio, quando vieram com essa conversa de que a morte de João Pessoa foi dividida a uma questão passional, a Aurélio protestou num artigo e disse passional, crime passional? Que história é essa? E porventura eles amavam a mesma mulher, porque quando a gente chama de crime passional é o que resulta de um triângulo amoroso. Não existe exatamente isso. O problema ali é político. Então, esse problema de João Pessoa, esse problema da morte de João Pessoa precisa ser revisto. Primeiramente, fala-se muito em questão de cartas, que foram publicadas cartas de João Dantas. Não é verdade. Eu, inclusive, no meu livro A Revolução Estatizada, você vê aqui, eu transcrevi as páginas de União, eu transcrevi as páginas de União que se referem exatamente aos acontecimentos que pronunciam a morte de João Pessoa. Está aqui, está aqui, o livro é muito grande, é meio difícil de a gente encontrar, mas eu coloquei aqui. Está aqui, pronto, está aqui, olha aqui, olha aqui, aqui estão, aqui estão, não há cartas, está aqui, revelando a alma tortuosa dos conspiradores contra a ordem e a dignidade de nossa terra. Esse material começa a sair no dia 23 de julho de 1930, 23, 24, 25, no dia 25 é a mais pesada, no dia 25 a matéria é os assaltos aqui, os assaltos da quadrilha dos Dantas sobre os dinheiros públicos federais. Eles deixam de lado o que vinham publicando, que eram cartas políticas, as cartas são todas políticas, são cartas onde aparecem as lideranças de 30, o que era da época, procurando avançar nos recursos públicos, principalmente das obras contra as secas. Isso era da época, não era de roubarreira, não, era uma apropriação que fazia parte dos mecanismos da época. As lideranças políticas procuravam se valer a partir da oligarquia que era da cista das obras contra as secas. E o pessoal, o contrário, o João Pessoal estava fazendo isso. Então, o pessoal começou a publicar isso no jornal. Agora, só que no dia da véspera, ele muda, o jornal muda a temática, que era essa, para a questão dos Dantas. Aí aparecem os Dantas, o ataque é violento contra o pai de João Dantas, contra o pai de João Dantas, que era o coronel Franco e Dantas, que tinha se deslocado de Teixeira para Mamanguape, por conta do que? Quando ocorreu a morte de uma pessoa, os índios invaderam os coqueirais dos Dantas e botaram os coqueiros abaixo. Foi bem, então, no dia 25, agora no dia 26 volta, no dia 26 volta aquela temática da alma tortuosa dos conspiradores contra a ordem da nossa terra. de maneira que eu não tive a menor dúvida. Quando eu vi essas publicações, eu digo, não há a menor dúvida de que João Dantas matou João Pessoa em represália pelas violências que o jornal estava publicando contra o pai dele, que era exatamente um dos suportes do movimento. Nessa época, a Paraíba se encontrava em plena guerra civil. A gente vai falar sobre isso. Os dois lados evitavam o termo guerra civil, mas era uma guerra civil, a guerra civil de princesa. Os Dantas estavam envolvidos nela, até o Gogó, João Dantas estava querendo mobilizar, sabe o quê? Estava querendo abrir uma segunda frente, porque o governo de João Pessoa estava todos guarnecidos. João Pessoa levou a polícia, bombeiro, o que ele podia levar para a banda de princesas, levou. Não tinha armas, porque o governo federal bloqueava as armas. Então, seria relativamente fácil a João Dantas invadir aqui a Paraíba, a partir do Rio Grande do Norte, pelo lado do Camarotubo, e chegar até a capital e depois João Pessoa. Era isso que ele estava procurando fazer. Então, é dentro desse contexto que se verifica a morte de João Pessoa, quer dizer, um contexto político e militar, bélico, dentro de uma guerra civil. Aí aparece um pessoal aqui, fuba, não sei mais quem, então, com a história de crime passional, criando uma figura, inclusive um pouco mitificado. A senhora tem o maior respeito por ela, Anaí de Berri. Anaí de Berri não tem a menor importância nos acontecimentos de 30. Os acontecimentos de 30 são eixados por determinadas figuras, as principais das quais são João Pessoa de um lado e Zé Pereira do outro. Zé Pereira que era o principal adversário de João Pessoa. Então, eu procurei exatamente, é como essa questão do bonde. Também, Ademar Vidal coloca isso muito bem. Diz-se Ademar Vidal é exaltado. É preciso ter cuidado com as colocações de Ademar Vidal. Ele é o melhor historiador de 30, ele divulga muita coisa, ele era secretário de João Pessoa, ele estava à frente, estava à frente da resistência. Parece que foi ele, inclusive, que decretou a invasão do prédio de João Dantas, mas a invasão do prédio de João Dantas, disseram coisas absolutamente inverossímiles que João Dantas saiu pulando por cima do escritório. Não houve isso, não. Mas a invasão foi uma violação do domicílio, tiraram as cartas. Há uma referência, há uma referência curiosa. A União publicou quem não podia publicar as cartas porque elas ofendiam ao decoro público, mas quem quisesse fosse vir na delegacia. Eu entrevistei Deus e o mundo naquele tempo, não apareceu ninguém que visse essas cartas. Eu tenho a impressão que a União publicou essa nota exatamente para fazer o que era da época, a linguagem da época. É preciso você ter cuidado com os estudos de frente, porque tanto de um lado como de outro, a linguagem era uma linguagem muito panfletária. Então, a gente precisa ter cuidado. É preciso a gente ler nas entes linhas. Então, quando a União colocou... Há uma professora chamada Terezinha Posseza, já morreu, mas ela procurou levantar essa questão dessas cartas, não apareceram. Não apareceram. Aí, no nosso grupo, eu digo, olha, eu tenho a impressão que essa nota que a União publicou foi uma nota capciosa, fazia parte da linguagem na época para exatamente incriminar João Dantas. Não há cartas nenhuma. Ademar Vidal publicou uma coisa importante no livro dele, mas que não é dele. Por isso que a gente leva em conta. Ademar é cuidado. Ademar é muito exaltado. É preciso ter cuidado com as coisas do Ademar. Mas Ademar publicou o relatório que o governador de Pernambuco decretou através de um desembargador sobre a morte de João Pessoa. E não aparecem cartas. Não há cartas íntimas de João Dantas. As cartas que a União publicou foram cartas políticas. Estão transcritas no meu livro. São cartas violentas contra os adversários de João Pessoa. Sendo que as do dia 25 ou as do dia 25 são as mais fortes. São as mais incriminatórias contra a família dos Dantas. Aí vem a questão do bonde que Ademar discutiu também. A morte de João Pessoa que o João Dantas estava na casa do Cunhado. Estava. Aí que o João Dantas entrou num bonde e leu um jornal. Olha, o jornal é uma página inteira. Eu só queria saber como é que o camarada entra num bonde e lê uma página inteira de jornal. Eu só queria saber porque você num jornal, você num bonde, você dá uma ligazinha numa manchete, você verifica uma partezinha do jornal, uma coisinha, uma coisinha ligeira. O resultado é um jogo de futebol, uma diligência. Mas leu uma página inteira, leu uma página inteira. Como é que esse camarada leu? Então surgiu isso. Não é verdade. O relatório mostrou que João Dantas foi avisado pelo cunhado através de um telefonema. João Dantas estava procurando publicar uns artigos no Jornal do Comércio, porque o Jornal do Comércio era o jornal dos Pessoas de Queiroz, adversário de João Pessoa. Então, a união do lado de cá com a linguagem violentíssima, o Jornal do Comércio pelo lado de lá com a linguagem mais violenta ainda. Era a linguagem da época, preciso ver isso. A guerra política. Era uma guerra política e movida por uma guerra civil, que era exatamente a guerra de princesas. Então, o relatório do desembargador foi um desembargador porque o governo de Estásio Coimbra ficou muito mal se apitasse as pessoas que estavam em Haia e reclamou. Como é que deixavam que foi uma pessoa vir para lá em si e foi onde estavam os inimigos deles, sem qualquer cobertura, sem qualquer proteção da polícia. Mas aí é um problema. Foi uma pessoa que estava temerária. Foi uma pessoa que não queria de modo nenhum sair acompanhado de policiais. Os policiais de Pernambuco não tiveram muita culpa também, não. Porque João Pessoa não queria a proteção deles. Saiu sozinho. Saiu sozinho. Agora, João Danta não tomou conhecimento da presença de João Pessoa no Recife através de leitura do bonde, não. Foi através de um telefonema. O relatório, inclusive, levantou o telefonema que foi dado por Augusto Carlos. Augusto Carlos telefonou para ele porque Augusto Carlos viu o carro, estava no Recife, viu o João Pessoa. O João Pessoa primeiro visitou o juiz federal, mas depois foi almoçar no restaurante do leite, que ainda hoje ali, eu acho que ainda existe, esse restaurante é muito bom. Ali no centro da cidade, o Augusto Carlos viu o carro, viu o carro, pegou, foi para uma loja, a loja parece que é a Barateiro, um nomezinho assim, no relatório tem. O relatório é muito válido porque não, é transcrito por Ademar Vidal, não é de Ademar Vidal. Aparece no livro de Ademar Vidal, História da Revolução de Centro da Padre, mas é um relatório do desembargador que foi exatamente comissionado pelo governador de Pernambuco, que era Estácio Coimbra, por causa das reclamações de Apitácio. Apitácio reclamou, pressionou, o governador Coimbra, Coimbra então estabeleceu esse relatório. no relatório aparece esse telefonema que foi dado por Augusto Calda, ligou para João Dantas, o cunhado que estava na sua casa, na casa da irmã, na casa da irmã dele, Augusto Calda, e avisou que João Pessoa estava no Recife. Aí Augusto Calda veio. Então vieram com essa história de um bonde. É uma história meio rocambolesca. Primeiro, João Dantas entrou no bonde, aí leu o jornal todo, leu o jornal todo numa publicação que não era dele. aí saltou, saltou, o bonde deu a volta, não sei que bonde era esse, o bonde estava esperando para o João Dantas, aí deu a volta, aí diz a Leandro Suassuna que João Dantas ficou tão perturbado que meteu a cabeça num poste, ficou com um gado desse tamanho na cabeça, mas mesmo assim pegou o bonde, aí o bonde voltou para o Recife e lá ele então saiu a casa de João Dantas até matar. nessa história não tem muito porquê. É preciso expurgar o problema de trinta de mitos, é preciso expurgar trinta de invencionistas como essas que estão acontecendo de crime passional e de leitura do jornal no bonde. O senhor citou Ariano Suassuna agora, depoimento, e o assassinato de João Pessoa provocou uma série de outros problemas e crimes também que ocorreram como o assassinato do pai de Ariano Suassuna, do João Suassuna, que também se coloca dentro desse contexto de acusação, de envolvimento nisso. Bem, o caso de Ariano Suassuna é o seguinte, ele aparece no relatório. Ele e Júlio Lira Júlio Lira era o vice, era o... João Suassuna, no caso, que apareceu no relatório. João Suassuna aparece no relatório e Júlio Lira também. Júlio Lira porque não era uma chapa, a chapa era João Pessoa, Álvaro de Carvalho que fica no lugar de João Pessoa quando João Pessoa morre e o segundo porque tinha, nesse tempo havia o governador, o primeiro vice e o segundo vice. O segundo vice era Júlio Lira e estava na confeitaria Glória. Júlio Lira comparecia muito na confeitaria Glória nos sábados à tarde porque João Pessoa vai ser morto então agora com relação a Suassuna Suassuna intermediava esses artigos que João Dantas estava publicando no Jornal do Comércio eram intermedia isso o relatório coloca muito bem mas a gente sabe e Ariane Suassuna nunca negou isso não. Suassuna havia um esquema muito poderoso contra João Pessoa dentro do Recife orquestrado pelas pessoas que eram heróis que eram inimigos figadas deles estavam colocando contra João Pessoa um jornal que era o jornal do comércio pelo qual João Dantas estava publicando esses artigos esses artigos eram intermediados por João Suassuna João Suassuna estava hospedado no hotel lá no Recife perto da confeitaria Glória João Dantas foi para lá para verificar lá se de lá estava o carro de João Pessoa isso o relatório conta tudo direitinho agora volto a dizer o relatório é importante porque não é de Ademar Vidal está no livro de Ademar Vidal mas é de um desembargador que foi comissionado pelo governador do Pernambuco chamado Estascoimbo por causa das reclamações de Epitácio então o relatório mostra que João Dantas esteve lá juntamente com Augusto Caldas conversaram conversaram com Suassuna conversaram com Suassuna e aí aconteceu uma coisa lamentável não gosto de dizer isso mas é verdade João Dantas saiu para matar João Pessoa do apartamento de João Suassuna aí o relatório diz aí o relatório coloca o relatório diz os senhores João Suassuna e Julio Lira se defendam porque um estava presente no acento do crime que é Julio Lira o outro João Dantas saiu de lá do apartamento dele para matar João Pessoa os senhores se defendam então num ambiente como aquele cheio de exaltações de recriminações de mitologia de nifomania do que fosse aí surgiu essa versão Suassuna defendeu-se de uma maneira muito digna Suassuna defendeu-se de uma maneira muito muito tocante ele publicou uma carta que está no livro de Apolônio Nóbrega são dois grandes livros sobre a República Velha na Paraíba na linha de governador por governador a linha antiga a linha que a gente repelia através das tese de J. Honório Rodrigues mas há dois grandes livros o primeiro é o de Apolônio Nóbrega o segundo melhor ainda porque escrevia melhor o de Oswaldo Trigueiro de Albuquerque Melo história da República Velha na Paraíba não me dizia assim foi até uma publicação póstuma nesse livro de Apolônio Nóbrega há uma carta muito bonita de de Suassuna repelindo as insinuações que ele estava envolvido na morte de João Pessoa é uma carta tocante ele escreve para a mulher porque quando ocorreu a morte de João Pessoa Suassuna era deputada a bancada da Paraíba havia sido depurada a bancada legitimamente eleita da qual fazia parte Zé Américo de Almeida Zé Américo Antônio Guedes Demócrio de Almeida Veloso Borges e mais um outro que eu não me lembro agora eram assim foram depurados ali então Suassuna Suassuna estava no Recife estava no Recife não podia voltar para cá o ambiente aqui estava muito pesado o pessoal perrepista aqui estava todo estava todo escondido protegido pela Guarnição Federal o ambiente aqui era muito pesado o ambiente pesado aqui contra os perrepistas na capital e ambiente pesado contra João Pessoa no Recife para onde João Pessoa foi desobedecendo a todas as recomendações várias pessoas o irmão dele o Oswaldo Pessoa Zé Avelar Freire levantou um documento de Alagoa Grande João Pessoa quando viu de Precisa passou em Alagoa Grande e disse ao chefe político de Alagoa Grande Eletiano Zenares pai do jornalista Eletiano Zenares vou para Recife Eletiano você está doido o que você vai fazer em Recife em Recife estão seus inimigos você não pode ir para a Ossetá se é uma cidade que você não pode ir é Recife é uma pessoa muito temerária aí disse eu vou eu vou para mostrar que eu não tenho medo de ninguém foi bem Suassona foi acusado defendeu-se através dessa carta ele escreve para a mulher dele é uma carta é uma carta belíssima está no livro de Apolônio Nóbrega História Republicana da Paraíba o nomezinho assim o livro tem essa carta muito bonita ele se defendendo mas não queria ir a família pediu para ele não ir para o Rio de Janeiro o ambiente no Rio de Janeiro estava muito exaltado a morte de uma pessoa a morte de uma pessoa transformou o Rio de Janeiro numa praça de guerra numa praça de guerra o Ossetú se sitiar dentro do palácio Mólios de Lassera realizando os discursos mais jovens Lendolfo Collor aquela frase famosa de Lendolfo Collor que aliás no meu livro aqui eu coloquei de Ariosto Pinto não é a frase de Lendolfo Collor presidente da república que fizeste do presidente da Paraíba incriminando incriminando o Oslo Luiz pela morte dentro do esquema da aliança liberal a aliança liberal estava por causa de um cadáver teve uma morte de João Pessoa acontece isso aconteceu com sua zona curiosamente a mesma coisa que tinha acontecido com João Pessoa disseram a João Pessoa que ele não fosse em Recife ele foi disseram a sua zona que ele não fosse para o Rio de Janeiro que o ambiente lá estava muito carregado disse vou porque eu vou me defender dessa acusação aí faz a carta que a Paloma Nova transcreve e foi para o Rio de Janeiro onde ele onde ele onde ele fez um discurso onde ele fez um discurso se defendendo aí quando voltou para o hotel e finalmente foi assassinado foi assassinado pessoal você está acompanhando o programa Funes Cultural uma parceria da Fundação Hernandes Sátrio com a TV Sol e a Rádio Tabajara hoje edição especialíssima do nosso programa estamos aqui na biblioteca do historiador José Otávio de Arruda Mello aqui na capital paraibana falando muito sobre história falando muito sobre alguns acontecimentos interessantíssimos da nossa conjuntura histórica e cultural professor José Otávio o senhor foi um dos primeiros historiadores a usar o termo guerra civil para falar sobre a revolta de princesa é verdade é verdade e eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso tivemos uma guerra civil curiosamente os dois lados negavam a expressão tanto Zé Pereira de um lado como João Pessoa do outro negavam a expressão guerra civil a expressão guerra civil não aparece no noticiário da União a expressão guerra civil também não aparece no jornal aliás muito ruim consegui exemplar desse jornal é fraquíssimo o jornal diário da Paraíba é um jornal que estava praticamente proibido aqui devido a pressão dos liberais sobre os pés circulou é um jornal muito fraco mas não publica curiosamente os dois lados evitavam a expressão guerra civil por quê? João Pessoa não podia usar a expressão guerra civil porque se ele usasse a expressão guerra civil ele estaria justificando a intervenção federal que era exatamente o que os seus adversários queriam se o Estado estava em guerra civil se o próprio governador dizia que o Estado estava em guerra civil como é que o governo federal ia ficar de braços cruzados tinha de realizar a intervenção então ele não usava o outro lado o lado de Zé Pereira também não usava a guerra civil porque para usar a guerra civil justificaria o que João Pessoa não tinha que era importação de armas coisa que ele foi buscar no Recife a viagem de João Pessoa a Recife não foi para fazer um lanche como Marcos Aldirão montou no livro dele não foi para se entender com o juiz federal que era amigo dele para conseguir meios para importação de armas para a sua polícia ele não conseguia importação de armas exatamente porque o lado adversário dizia que não estava vendo guerra civil agora há uma entrevista há uma pessoa que a certa altura usa o termo sabe quem é? Zé Pereira que é a figura mais importante dos adversários de João Pessoa vamos deslocamento isso colocar João Dantas colocar Naíde Beiriz não a figura fundamental dos adversários de João Pessoa é Zé Pereira que recebeu inclusive na hora da decretação da luta que começou como sabe por Teixeira ele recebeu a visita dos Pessoas de Queiroz os Pessoas de Queiroz foram por lá e os Pessoas de Queiroz mandavam dinheiro através da agência de Arco Verde isso tudo está no relatório que Ademar Vidal publicou no livro dele sua inspiração do desembargador comissionado pelo governador Estasco que bacana professor Zé Otávio tem alguma figura algum personagem da história paraibana que na sua visão não tem o devido destaque que merecia ter? eu acho que há vários agora em primeiro lugar essa questão de reduzir a história a nomes é uma história meio perigosa mas há pessoas aqui que mereciam realmente o melhor tratamento na história da Paraíba Manuel Carneiro da Cunha por exemplo esse é um deputado constituinte de 1823 quando Dom Pedro primeiro fecha a constituinte e prende os grandes representantes da independência que são os irmãos Andradas principalmente o maior brasileiro de todos os tempos que é Zé Bonifácio Zé Bonifácio vai para o resílio os portugueses inclusive queriam matar Zé Bonifácio não mataram por causa dos ingleses por causa da interferência inglesa aí Manuel Carneiro da Cunha vai e conhece Manuel Carneiro da Cunha foi um grande um grande deputado Zé Bonifácio Zé Bonifácio inclusive diz que Manuel Carneiro da Cunha ele usa um termo que tem tido um sentido meio pejorativo estou esquecido desse termo agora mas esse termo quer dizer um exaltado era isso que Manuel Carneiro da Cunha Manuel Carneiro da Cunha foi tão importante que ele na época ele procurou a montagem de uma universidade aqui na Paneiro no Convento de São Bento onde depois muito 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 tempo depois quase 170 anos depois o Unipê vai colocar a faculdade de direito lá você vê a visão de Manuel Carneiro da Cunha acho que esse chamado merecia um estudo mais adequado o padre Biapina é outra figura muito importante é um precursor como sabe da teologia da libertação mas tem havido estudos muito adequados sobre Biapina começar pelo livro de Celso Marins e Biapina é uma aposta do Nordeste que é um livro inclusive prefaciado por Gilberto Freire agora Diogo Velho é outra figura que merecia Diogo Velho não foi governador aqui Diogo Velho era vedor do imperador quando o imperador vai embora quando o imperador foi expulso pelo republicano ele foi embora só ele gostava muito do Brasil a 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 e ele morreu dois anos depois e ele morreu e ele morreu dois anos depois aí Diogo Velho vai com eles era vedor do imperador vedor quer dizer cuidava dos bens do imperador que recusou dinheiro recusou dinheiro do 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 republicano para se estabelecer na Europa se estabelecer por conta própria então Diogo Velho tem um relato Diogo Velho foi governador de Pernambuco faz um relatório excelente que eu coloquei num livro sobre os malefícios do latifúndio e da e e e da escravatura dos engenhos eu acho que Diogo Velho merecia uns estudos mais adequados outra figura muito importante mas esse esse ainda há pouco o livro dele foi hereditado e de Neu Joffre o primeiro velho são dois de Neu Joffre o segundo também é muito importante o segundo teve uma participação muito importante na revolução de 30 era deputado né era da corrente favorava João Pessoa pai de Geraldo Joffre é muito importante mas o mais importante é o primeiro que é historiador cujo livro foi hereditado agora um livro muito importante um dos livros mais importantes da história da Paraíba notas sobre a Paraíba eu acho que se deve prestar mais atenção a ele Neu Joffre e dos mais novos eu acho que se deve prestar mais atenção a Samuel Duarte que foi inclusive presidente da Câmara dos Deputados foi presidente de dois anos o mandato era de um ano aí ele foi foi presidente da Câmara dos Deputados de 47 a 48 e de 48 a 49 mas mais importante de que essas figuras talvez um pouco esquecidas da história da Paraíba são as estruturas quer dizer os mecanismos de situação social que cercam essas figuras quer dizer nós não devemos nos preocupar com as pessoas não devemos nos preocupar com os chamados heróis os heróis estão cansados como naquele filme famoso sobre a guerra civil espanhola os heróis estão cansados ver esse filme o filme é muito bonito pois elas estão cansados eu acho que não se deve não se deve se voltar tanto para as figuras mas para as estruturas por exemplo o caso do Celso Furtado que está sendo muito estudado agora por conta do seu centenário essa deputada Pauliana Pauliana Dulce fez um trabalho realmente admirado sobre o Celso Furtado mas mais importante que o Celso Furtado são as teorias que o Celso Furtado levantou e sobretudo o chamado esquema nacional desenvolvimentista bacana inclusive a Fundação Hernando Sáter realizou recentemente um amplo seminário para debater a obra do Celso Furtado através da participação do professor Sidoval Moraes grande figura Sidoval grande figura também professor Zé Otávio lá em Patos nós temos uma família muito querida que é a família Granata lá de Patos o seu Francisco Granata faleceu já há algum tempo dono de um dos estabelecimentos mais simbólicos da história antiga de Patos e o senhor publicou recentemente no ano de 2017 esse livro muito bacana a terceira edição os italianos aqui na Paraíba e eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse material bem esse meu livro os italianos na Paraíba foi resultado exatamente do que eu trouxe quando fui realizar o doutorado e o pós-doutorado em São Paulo eu me deparei lá exatamente com essa nova história de Brodel de 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 Fidic Morro essa história muito voltada para as estruturas uma história inclusive de caráter antropológico uma história muito preocupada com o cotidiano com a maneira de ser da sociedade é a chamada história das mentalidades então eu me deparei com algumas com algumas figuras que trabalhavam muito com isso a professora Maria Beatriz Nisa da Silva que me ajudou bastante meu orientador era o Sebastião Vida mas eu fiz um curso foi o curso mais importante da minha vida um curso de quase 400 horas com a professora quer dizer suborientação da professora Maria Beatriz Nisa que trabalhava muito com isso aí ela me levou para uma instituição do Paraná onde havia uma pessoa Cecília Westphal que trabalhava com isso havia também um belga que eu trouxe aqui duas ou três vezes Ed Stolz esse belga ele vivia vivia em São Paulo ele era belga mas ele vivia em São Paulo casou-se inclusive com uma paulista ele ela 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 era ela era filha filha de de japoneses e ele belga Ed Stolz ela foi inclusive sacratada a Sassultado quando a Sassultado trabalhou em Genebra Ed Stolz ele era muito voltado para essa nova história e esse tinha também tinha um que era voltado para fotografias Boris Corsoi são dois Boris tem Boris Casoy Boris Casoy é o âncora da televisão Boris é primo do Corsoi o que foi meu professor foi meu professor depois inclusive casou-se com uma professora especializada em antissemitismo Maria Luísa Tutti Carneiro Boris Corsoi esse camarada ele me lecionou uma cadeira chamada uma cadeira de fotografias mostrando a importância da fotografia na história por conta desse livro eu fiz um estudo aqui sobre coretos fiz um estudo aqui sobre os coretos os coretos que são um mecanismo muito importante da urbanização da sociedade então eu cheguei aqui muito impregnado dessas dessas teses da nova história da história antropológica do cotidiano da história das mentalidades aí fiz aí preparei esse trabalho foi para a cadeira de Boris Corsoi o trabalho recebeu um estímulo e uma orientação muito forte de um italiano que de um filho de italianos que acaba de morrer Mário de Lácio Mário de Lácio é filho de Hermenegildo de Lácio Hermenegildo dá nome aqui a um viaduto aqui na Avenida de Deputados Pessoa Hermenegildo de Lácio Escamada foi tudo aqui na Paraíba ele era ele era ele era ítalo argentino veio para cá trabalhou muito nessa parte de arquitetura e Mário filho dele juntamente com a mulher de Mário Anitta né eles dois me recebiam no escritório de Mário ficava perto do Sistema Plaza logo que eu voltei de São Paulo 57 87 89 90 por aí aí eu ia toda semana eu ia conversar com o Mário de Lácio ele era de natureza aí através dele recebi muito material para publicar esse trabalho onde a cidade de Patos aparece porque eu procurei eu procurei mostrar que a presença dos italianos não diz respeito somente a João Pessoa eu tenho o nosso grupo tem procurado muito nos nossos trabalhos libertar a história da Parêba da tutela de João Pessoa que é uma constante a maioria do pessoal que escreve sobre a Paraíba fica somente na capital quando muito vai até Campinas a gente procurou evitar isso então procuramos colocar outras cidades no caso dos italianos é preciso ver Mamanguape que teve uma força muito grande a areia a areia eu procurei cheguei até os italianos sabe onde? em Bonito e Santa Fé em Bonito e Santa Fé em Souza a família os Vita os Vita de Souza tem a família Vita que já era em Pernambuco Guaraná Fatale Vita pois é aí cheguei a Patos em Patos eu me deparei com a senhora chamada Balila o nome Balila vem exatamente da juventude militarizada dos italianos que era a juventude Balila os italianos os italianos dentro daquele esquema do fascismo da militarização da juventude tinha a juventude nazista como tinha também na época a juventude comunista aí botaram o nome da senhora de Balila e ela botou o nome da filha de Messina o que é Messina? Messina é o estreito que separa a Itália da ilha da Sicília a Sicília pertencia à Itália o estreito é Messina então quando eu olhei eu disse aqui tem aqui tem aqui tem aqui tem aqui tem caroço nesse angu aqui tem presença de italianos aí procurei Balila e ela me disse que foi neta de um cidadão chamado Manuel Italiano que tinha uma fazenda que tinha uma fazenda o nome já está dizendo Manuel Italiano agora eu não aprofundei mais o caso de Patos mas sei que por conta disso Patos chegou a contar com presença dos italianos como muitas outras cidades da Paraíba que bacana pessoal você está acompanhando o programa Funes Cultural que é uma parceria da Fundação Hernandes Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara recebendo hoje o historiador paraibano José Otávio de Arruda Melo um forte abraço e até a próxima edição do programa Funes Cultural o governo da Paraíba investe para facilitar a vida das pessoas por isso está fazendo a avenida que liga o bairro do Altiplano ao hospital universitário em João Pessoa vai paraíba vai paraíba vai paraíba vai paraíba tem também o sistema adultor do Curi Matau que vai levar água de qualidade para milhares de famílias vai paraíba vai paraíba na área de habitação foram entregues 500 unidades no novo residencial Irmã Tonieta em Santa Rita governo do estado somos todos paraíba você já imaginou onde pode realizar o sonho de comprar sua moto zero quilômetro na Maravilha Motos a casa da Honda em Patos aqui trabalhamos com motocicletas zeradas de alta performance todas com estilo tecnologia conforto e segurança tudo o que você precisa para andar sobre duas rodas com a liberdade que merece a Maravilha Motos ainda oferece diversos serviços como a oficina para o cliente fazer reparos revisão e conserto além de peças originais da marca capacetes e acessórios garanta já a sua moto zero quilômetro aqui na Maravilha Motos a casa da Honda pertinho de você o Start para sua saúde e bem-estar começa com movimento na Start Academia estrutura ampla moderna e ambiente climatizado em um espaço que oferece treinos personalizados com foco no objetivo de cada aluno além de mais de 30 modalidades de atividades físicas para escolher para conquistar os resultados ideais uma equipe de educadores físicos capacitados e experientes orienta os exercícios em equipamentos de alto padrão aberta todos os dias do ano a Start conta ainda com um espaço kids com brinquedos e diversão para as crianças e um espaço zen para relaxar o lugar ideal para conquistar qualidade de vida e a forma física que sempre sonhou com treino certo equilíbrio e comodidade é na Start Academia moviment-se e vem pra Start vai entender esse mundo o pessoal louco para aprender outro idioma e na hora de falar faz mímica balança a cabeça pede tradutor de vídeo e até foge da realidade fala sério para falar inglês ou espanhol é preciso método no CCA todo mundo aprende a falar naturalmente ou aprender a falar sua própria língua sem truques para nunca mais esquecer e aí vamos falar? CCA é assim que se fala e aí